Daqui a alguns anos, e não pode ser muito tempo, é possível que você esteja dentro de um carro autônomo. Eles estão chegando, ainda muita gente encara como uma curiosidade, mas algumas questões vêm junto com o carro autônomo e a chamada moral do carro autônomo. Ele vai tomar decisões por você e, eventualmente, uma decisão dessa pode prejudicar quem está dentro do próprio automóvel para beneficiar um grupo de crianças na rua, alguma coisa assim. E é sobre essa questão do carro autônomo que a gente vai conversar com o Altair de Souza. O cientista Altair divide a bancada do podcast Naruhodô toda semana. Ele e o Ken Fujioka falam sobre dúvidas sobre ciência, comportamento. Ele está aqui para falar sobre a moral do carro autônomo com a gente hoje. Bom, a gente vai poder confiar nessas decisões, Altair? Como vai ser isso? Poder a gente até pode, né? A questão é que tem coisas juridicamente complicadas, dessa questão da moralidade de carros autônomos. Os carros não são morais, mas as pessoas que fazem os algoritmos são, deveriam ser. Pensa, por exemplo, do ponto de vista comportamental, simples, que você está dirigindo um carro e você, supondo que você está prestando atenção e tal, mas de repente passa uma pessoa correndo na frente, você não teve como evitar, ou tem um objeto que caiu, por exemplo, na frente, para não ser tão trágico, e você percebe que você vai bater nesse objeto. Qual vai ser o seu reflexo? Você está segurando o volante, é girar para a direita ou para a esquerda? Girar para o seu próprio lado, ou girar para o lado contrário? Normalmente você vai tender a se proteger. Isso, então os experimentos mostram que, em geral, tem pessoas que fazem o contrário, mas não tem nenhum problema, a maior parte das pessoas tem uma frequência de girar para o lado, para dentro, se colocando para dentro e jogando o carro para cima, em cima do objeto que vai ser o alvo. Agora imagina que do seu lado tem seu filho ou filha. Será que você faria a mesma coisa? Na cadeirinha, né? Pode ser na cadeirinha, mas imagina que é um filho adolescente, adulto, enfim. Ou uma pessoa que você goste, será que você faria o mesmo? Será que você giraria para você ou para o lado da pessoa? Os trabalhos mostram que, em geral, é um reflexo, é algum reflexo, você não tem controle sobre ele. Em geral, as pessoas continuam girando para dentro. É uma sensação de autopreservação. Elas prezam uma autopreservação. Não tem nenhum problema moral com isso, é algo fisiológico. Então, por exemplo, se você está dirigindo um carro e, por reflexo, você gira, bate o carro do lado do passageiro e machuca ou mata alguém, você não é culpabilizado, caso não tenha culpa mesmo, pelo acidente. Não tem nenhum problema. Agora imagina a questão do carro autônomo. O carro dirige por conta própria e ele passa por essa situação. Então, ele gira para te proteger ou gira para o lado do passageiro. Isso, em geral, é pré-programado no algoritmo. Então, você tem que apresentar certas situações para o algoritmo para que ele tenha tendência do que fazer ou não. Então, tem vários experimentos morais clássicos que mostram que você vai estar andando em uma via e, de repente, aparecem dois grupos de pessoas e você não consegue parar. Que grupo você vai atropelar? Necessariamente, você vai atropelar um grupo de crianças ou um grupo de idosos. Certo. Ou um grupo de assaltantes e um grupo de crianças. Que é aquele experimento do MIT. Do MIT, isso. É bem perturbador para algumas pessoas. Bastante. É uma simulação em que decisões assim são apresentadas. Isso, com carrinho e opções. Você necessariamente vai matar alguém. Ninguém é feliz num dilema moral. É sempre assim. Quando você age por reflexo, é claro que vai ter uma perda, mas é algo ok. Mas quando você programa um software, programa um algoritmo para dirigir um carro de forma autônoma, isso tem que estar implementado. Agora, imagina a seguinte situação. Eu compro um carro e, no próprio marketing, na divulgação do carro, esse carro é autônomo e o algoritmo é designado para proteger você a qualquer custo. E você também compra o carro, que é designado a proteger você a qualquer custo. Então, eu estou na rua com um carro que me protege e ele está numa rua com um carro que o protege. Se vai proteger a gente, vai ter que atacar alguém. Sim. Que vão ser os pedestres. Que vão ser as outras pessoas que não são a gente. E provavelmente esse carro vai ser um carro caro. Sim. É um carro caro. E nós podemos pagar. Então, necessariamente, você vai ter uma divisão de estruturas sociais. As pessoas menos favorecidas vão ser desfavorecidas, inclusive, no risco dos carros autônomos. No risco de acidentes maiores por conta de carros autônomos. Tem um trabalho muito interessante que a maior parte dos programadores, das pessoas que trabalham com inteligência artificial, ou são brancas ou são asiáticas. Quando você faz testes de frenagem frente a alvos que são negros ou latinos, o carro demora mais para parar. Porque ele leva uma fração de segundo a mais para identificar aquele objeto como uma pessoa. Certo. Porque para você treinar o algoritmo, você treina com pessoas familiares àqueles que fazem o algoritmo. Certo. Que são, em geral, pessoas brancas e orientais. Certo. Então, pela falta de representatividade dos espaços de produção, dos algoritmos de inteligência artificial, você gera um próprio risco para os próprios pedestres que não representam aqueles grupos. Aqueles grupos. No aspecto de tecnologia, o carro autônomos está evoluindo e está evoluindo rápido. Já existem experimentos, mas o aspecto moral não tem muito tempo aí pela frente. Sim, tem barreiras. As pessoas até falam que as áreas de humanas não são necessárias. Nunca foi tão importante a filosofia da ciência ou a filosofia quanto hoje. Tem um filósofo importante que é o Kant, Immanuel Kant. Ele tem um conceito que chama ética do dever. A ética do dever diz o seguinte. Eu vou trazer um dilema moral para vocês. Você está em um hospital e você só tem um leito e você é o médico. E aparecem dois pacientes graves que, se você não atender, um deles morre. Certo. Ou uma criança ou um idoso. Quem você salvaria? É um dilema clássico, grego e tal. A maior parte das pessoas tenta salvar a criança. A questão que o Kant coloca é a seguinte. Ele diz no próprio livro, o Crítica da Razão Pura, Viva segundo máximas que você poderia ter por universal. Certo. Então ele coloca, o que é ético de verdade? Éticos são atitudes que quando você faz, independente do contexto, ela é ética. Então, por exemplo, é ético você salvar uma criança ao invés do idoso? Por que isso não é ético? Porque se toda vez eu matar alguém para salvar outra pessoa, eu vou expandir isso e matar pessoas que eu acho que são mais suscetíveis à vida do que outras. Certo. Um outro exemplo que o Kant te dá é o exemplo da mentira. Ele fala assim, imagina que numa situação você tem que contar uma mentira para salvar a vida de alguém. Certo. E aí você conta a mentira e salva a vida da pessoa. Aí a pergunta é, isso é ético? Isso não é ético. Não é ético contar uma mentira para salvar a vida de alguém. Por quê? Porque se toda vez você contar mentiras, as pessoas não vão se entender mais. Sim. Né? Então naquela situação você salva uma vida, mas se você generalizar esse comportamento de contar mentiras... Você vai estar comprometendo outras. Várias outras coisas. Isso. Então o ético é uma regra que você age a despeito de qualquer coisa, independente da sua felicidade. E foi por causa disso que surgiu, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos. Certo. Né? Então as pessoas têm direito à vida. Isso é uma regra ética. Começa aí. Isso. E aí que começa a discussão da ética dos carros autônomos. Certo. Elas têm como ter como base essa questão ética que é o direito à vida a todos. Né? Então, por exemplo, se você tem um carro autônomo que te protege e eu tenho um carro autônomo que me protege, qual que seria a solução para isso? Não existirem mais pedestres. Certo. Você separar o trânsito das pessoas dos carros. Que é o que pode acabar acontecendo. Pode acabar acontecendo. Mas você vê que o custo disso para os estados, para toda a infraestrutura é muito grande. Mas é o que seria mais ético de ser feito. Certo. Será que as empresas vão pagar o preço? Eu não sei. Não sei se vão pagar o preço, mas vão ter que ensinar filosofia para o carro autônomo. E para os programadores, principalmente. E para os programadores. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.